DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Lembra que volta na cara do mesmo fulano que cospe pra cima Braco de alma, não serve no baque, não presta, maldade domina Força na luta, guerreiro e na pior hora cê olha pra cima e ora Jesus foi traído e andava com doze, não andava de doze mola Se tiver de nave é ladrão, se tá no batente normal E pela aparência padrão, falta de respeito estatal Crescendo os olhos no cordão, nunca me deram um real Vem favelado se dá bem, já basta pra ele se clamar Mas vai ter que quebrar, eu não torço o braço Só esperando o nosso fracasso, pra quem vacilou aquele abraço Cara de pau, então pregoaço, disposição não é só ter gogó É rajar na reta e tomar balaço, vida é difícil falar que é vida Louca é fácil, vários bonito na foto, vários fodendo tua vida E ganhando teu voto, se ficar puto, o menor é o mesmo A pé é de bike, de carro, moto Pode encher meu bolso de dinheiro, que vou cantar que ainda tá ruim Quando acabarem com a fome, não manda, eu declaro o fim dessas músicas sim Bota, persegue, o mó toca, não corre, deixa passar o playboy da Pagero Quem nunca viu um idiota, necessita mostrar que é maluqueiro Não vem de papo furado, te causa e te custa buraco no corpo inteiro Primeiro cê conta a verdade, pra contar dinheiro Vários tipos de porquê de almejar um cordão Só não se ilude, na picadilha de ladrão Roupa, veste, até manequim, nem por isso da visão Escolha eu tá no flash, segura o teu refrão Responsa é tua venho, tira da guerra, quem trocou tira teu lado Bala comendo pra todos os cantos, em cima do muro o perigo é dobrado Do todo sistema eu cresci, longe de coisa, pilantra, safado Não venha dizendo que fecha com certo, sendo que tu anda todo errado Lembra que volta na cara do mesmo fulano que cospe pra cima Braco de alma, não serve no baque, não presta, a maldade domina Força na luta, guerreiro e na pior hora cê olha pra cima e ora Jesus foi traído e andava com doze, não andava de doze mola DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Braco de alma, o terror dos modinhas